As informações sobre o estado de saúde do Fábio Júnior. Fabiola, se não me falha a memória aqui as contas, já são cinco dias de internação. Me diz uma coisa, responde aos fãs aí, como é que ele tá? Fábio Júnior, que tá com 66 anos, ele está internado num hospital aqui de São Paulo, desde domingo, depois que ele passou mal e sentiu falta de ar em casa. A primeira suspeita era que ele estivesse infectado com coronavírus, mas, apesar disso ter sido descartado, essa hipótese foi descartada, os médicos decidiram segurar o Fábio Júnior no hospital pra fazer mais exames. Por que isso? Porque o Fábio Júnior já teve problemas cardíacos e ele faz parte do grupo de risco pra Covid-19. Então, ao passar mal, o Fábio Júnior ligou pro médico dele de confiança, que é o infectologista David Wippe, que é coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus aqui em São Paulo. E, como o médico testou pra coronavírus, o pessoal falou, ih, será que ele teve contato com o médico? Não, ele disse que não teve contato com o médico. E aí, ele tá lá pra fazer mais exames. Ai, 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 hein? Melhoras aí pro Fábio Júnior, tá todo mundo preocupado, a gente fica aqui nessa ansiedade pra que logo, logo ele fique 100% de novo. Mas, bom saber que ele não teve contato com o médico, né? Como ele já teve aí problemas cardíacos, ele tá no grupo de risco. Então, sentiu falta de ar, passou mal, eles tão vendo aí o que que é. Pode ser alguma outra coisa, né? Ainda bem que, por enquanto, não é, não tem nada assim de muito grave. É isso, né, Fabiola? Por enquanto, não. Não. Ele tá lá fazendo os exames aí pra ver. Melhoras aí pra você também, viu, Fábio Júnior? Então, eu vou... Então, eu vou...